Novela Tititi, resumo da semana de 14 a 18 de junho de 2021. Veja o que vai acontecer, Ariklenes vê, Jaques com Clotilde no restaurante e pensa em como avisar a Jaqueline. Luísa chega a Belo Horizonte. Jaques tenta convencer Jaqueline a não devolver o celular para Ariklenes. Renato se surpreende ao ver a foto de Marcela e Paulinho com Estela. Clotilde convida Jaques para ir à sua casa. Tudo, isso e muito mais aqui no resumão semanal das novelas. Aproveita, se inscreva, curta e compartilhe e fique por dentro de tudo que está rolando no portal Bota no Ar sua TV no YouTube. Resumo Tititi, capítulo 59, segunda, 14 de junho. Pedro socorre Cecília, que tem alucinações com Victor Valentim ao olhar para ele. Jaques declara que perdeu a guerra para Valentim e Clotilde reclama do seu pessimismo. Desiree garante a dona mocinha que vai trazer Armandinho de volta. Marcela desconfia que Jean-Carlo seja avô de Paulinho. Jean-Carlo e Gustavo se desentendem. Gustavo confeça para Bruna que a editora está passando por uma crise. Renato avisa aos pais que seu curso em Londres está no fim. Marcela conversa com Edgar sobre Luísa. Alex comenta que Jean-Carlo tem interesse em comprar a editora e Luísa se anima. Desiree paga a fiança de Armandinho. Armandinho se aborrece ao ver Jorgito com Desiree, mas acaba se conformando. Pedro abandona Cecília e ela vaga pelas ruas atrás dele. Ari Clenes resolve suspender o trabalho do ateliê por tempo indeterminado e Nicole se revolta. Pedro conta para a avó e os irmãos que se envolveu em um atropelamento. Adriano aconselha a Jacques a mudar seu estilo para competir com Valentim e ele considera a sugestão. Irina quer descobrir a identidade de Beatrice M. Mabi vê Cecília no meio da rua e fica fascinada pelo seu vestido e fotografa. Cecília diz a Mabi que está procurando por Victor Valentim e ela resolve ligar para Luti. Luti avisa a Ari Clenes que encontrou Cecília. Luísa questiona Edgar sobre o suposto irmão falecido de Marcela. Breno convida Rebeca para fazer um piquenique. Thaísa se tranca no escritório de Jacques com Adriano, que se desespera. Mabi leva Cecília ao ateliê de Valentim quando Ari Clenes chega. Ari Clenes agradece por Mabi ter encontrado Cecília. Mabi desconfia. Adriano engana Thaísa e foge. Jaqueline conversa com a filha sobre Adriano. Lipe pede para Pedro lhe ensinar a conquistar uma mulher. Ari Clenes leva Cecília de volta para a casa de repouso. Rebeca deixa Breno sozinho no piquenique por causa de uma reunião na empresa. Valquíria reclama de Luti para Madu. Dona mocinha fica penalizada com o estado de Armandinho. Jorgito critica Rebeca por ter se encontrado com Breno. Bruna receia que Marcela vá com Paulinho até a agência visitar Edgar. Ari Clenes estranha o desânimo de todos na editora e sugere que Suzana faça uma entrevista com Victor Valentim. Luísa ouve Marcela comentar com graça que trabalhou no salão com Julinho em Belo Horizonte. Desireia estranha os elogios que Durinha faz a Armandinho. Luísa consegue o número do telefone do salão de beleza de Belo Horizonte no celular de Julinho. Jaques fica enciumado com a possibilidade de Clotilde se casar com Ricardinho. Ari Clenes se arruma para sair com Suzana. Doutor Queiroz comenta com Valdete que vai descobrir o que aconteceu com Cecília. Valquíria exige saber o que Mabi queria com Luti quando ligou para ele. Pedro segura Gabriela e Fabinho sai em sua defesa. Armandinho reage aos ataques de Stephanie. Ari Clenes vê Jaques com Clotilde no restaurante e pensa em como avisar a Jaqueline. Resumo Tititi, capítulo 60, terça, 15 de junho. Jaques tenta conquistar Clotilde e Ari Clenes fotografa o rival em seu encontro. Luti aconselha Chico a se vestir melhor para convidar Nicole para sair. Cecília tem uma lembrança de seu passado. Stephanie simula estar magoada com Armandinho e o convence a dormir na sala. Nicole e Gino ficam surpresos com a aparência de Chico. Dorinha confidencia para dizer é que se arrependeu de ter deixado Alex, para se casar com um homem rico. Ari Clenes fica desesperado ao perceber que perdeu seu celular. Clotilde mostra para Jaques o celular que pegou de Ari Clenes. Gabriela diz a Fabinho que não gosta dele. Jaqueline leva Thais a uma boate gay e a moça troca olhares com Duda. Clotilde leva Jaques para seu apartamento. Thais descobre que Duda está acompanhado de Adriano. Chico convida Nicole para jantar com ele. Luísa chega a Belo Horizonte. Camila elogia Luti para Rebeca. Luti critica Ari Clenes por não ter dado atenção a Suzana. Ari Clenes pede perdão a Suzana. Gustavo reclama quando Bruna chama Julinho para tirar uma foto de família com eles. Luísa descobre que Osmar era namorado de Julinho e que Marcela era apaixonada por Renato. Gustavo percebe que Edgar está se apegando a Paulinho. Ari Clenes beija Suzana e a jornalista afirma que os não se equiparam a Victor Valentim. Breno descobre no café da manhã que Thais a levou Jaqueline e duas dragquens para dormirem em sua casa. Em um acesso de loucura, Cecília destrói os vestidos de boneca. Jaqueline ouve Breno falando ao telefone com Rebeca e desconfia. Graça avisa que Luísa viajou sem dizer para onde iria e Edgar conclui que ela está com o marido. Gustavo diz a Marcela que teme que o pai de Paulinho apareça. Cecília continua falando de Victor Valentim e doutor Queiroz suspeita de que ela se refira ao estilista. Ari Clenes procura Luti na faculdade e é reconhecido por Camila. Lipe resolve pagar para Pedro ensiná-lo como conquistar Thaisa, mas Mabi, com medo do irmão se tornar um protótipo de Pedro, promete ajudá-lo. Camila, conta para Luti que já sabe que Ari Clenes é Victor Valentim. Ari Clenes mostra a Luti os vestidinhos rasgados e Camila se oferece para costurar. Rosário nota que Jaques e Clotilde passaram a noite juntos e comenta com Gabriela. Pedro se desculpa com Gabriela, mas ela não aceita. Madu vê Camila, Luti e Ari Clenes juntos e se morde de raiva. Edgar faz as pazes com Jorgito. Jorgito comenta que Breno é, Rebeca estão namorando e Thaisa se espanta. Julinho pensa em Osmar e Marcela o conforta. Valkyria flagra Luti e Camila conversando. Jaqueline descobre que Clotilde e Jaques roubaram o celular de Ari Clenes. Luísa surge na mansão do Sampaio. Resumo Titi, capítulo 61, quarta, 16 de junho. Luísa convida Marcela para fazer um comercial com Paulinho e fica de olho na reação de Marcela. Jaqueline, diz a Clotilde que irá devolver o celular a Ari Clenes. Clotilde sugere que Jaques demita a Jaqueline. Valkyria pressiona Luti, que decide terminar o namoro dos dois. Bruna tenta convencer Marcela a aceitar a proposta de Luísa para fazer o comercial. Marcela confessa para Edgar que desconfia das intenções de Luísa. Jorgito afirma que Breno está armando um golpe contra sua mãe e pede para Thaisa ficar atenta. Mabi muda o visual de Lipe. Valkyria chega em casa arrasada com o fim de seu namoro e recebe o apoio de Mabi. Ari Clenes reúne sua equipe para retomar o trabalho no ateliê de Valentim. Dorinha descobre que Luísa se casou com Alex. Thaisa lamenta a falta de trabalho. Gustavo convoca Susana para uma reunião em sua casa e avisa que ela terá que fazer cortês na equipe. Bruna sugere é, Susana tenta convencer Edgar que ele e Marcela façam um ensaio juntos para ajudar a moda Brasil. Jorgito acusa a mãe de ter um caso com Breno. Marcela e Edgar têm sua primeira noite de amor. Lutis surge no apartamento de Susana em busca de apoio e acaba confortando a mãe que está triste com a situação da editora. Jaques tenta convencer Jaqueline a não devolver o celular para Ari Clenes. Pedro espera Gabriela sair do trabalho e lhe oferece uma carona. Victor Valentim recebe Madame Macieira no ateliê. Madame Macieira fica encantada com Victor Valentim. Jaqueline empurra Jaques para dentro de uma festa de criança, onde encontram Irina. Thaisa encontra Adriano no bar do hotel e desabafa com ele. Pedro se insinua para Gabriela. Madame Macieira deixa o ateliê extasiada e a equipe de Ari Clenes comemora o sucesso de Valentim. Depois de sumir da festa com Jaques e reaparecer, Irina promete sugerir uma matéria sobre sua nova coleção para a próxima edição da Moda Brasil. Adriano beija Thaisa, se espanta e sai correndo. Jorgito sugere que Gino não desista de Rebeca. Desiree visita Armandinho. Camila pensa em Luti. Marcela e Edgar convidam Julinho e Estela para serem os padrinhos de Paulinho. Susana e sua equipe preparam uma edição histórica de sua revista. Jaques convence Jaqueline a não devolver o celular de Ari Clenes. Ari Clenes desconfia que seu celular esteja com Jaques e Gabriela confirma. Armandinho procura por trabalho e Stephanie pressiona a dona mocinha a ajudá-lo com sua fortuna. Edgar conta que Estela será madrinha de Paulinho. Luísa insinua que Osmar era homossexual, e Edgar fica furioso. Clotilde descobre que Jaques esteve com outra mulher, mas não demonstra ciúmes. Paulinho é batizado e Bruna recebe os convidados para a festa em sua casa. Luísa vasculha o quarto de Marcela e encontra uma foto de Renato dentro da agenda dela. Resumo Tititi, capítulo 62, quinta, 17 de junho. Julinho surpreende Luísa saindo da mansão. Estela comenta que Paulinho lembra seu filho quando era bebê. Gustavo conversa com Suzana e afirma que está tentando resolver a situação da editora. Bruna planeja apresentar Madu a Julinho. Camila confronta Luísa no batizado de Paulinho. Amanda é excluída do castim da Lugar Modeus e recebe uma proposta de Ari Clenes para ser modelo de prova de Valentim. Lourdes descobre que a Moda Brasil fará uma matéria com Victor Valentim. Pedro, assedia novamente Gabriela. Clotilde provoca uma briga entre Jacques e Jaqueline. Gino sai com Magali. Breno finge que está passando mal para receber a atenção de Rebeca. Thaisa investe em Adriano. Jacques diz a Clotilde que precisa se reconciliar com Jaqueline. Jaqueline procura Ari Clenes para se vingar de Jacques e descobre que ele foi fotografado com Clotilde. Lourdes comenta que o seu contratante esteve na inauguração do ateliê de Valentim e Marta, suspeita de que seja alguém conhecido. Nicole vê Gabriela chegando em casa com Pedro. Lourdes aconselha Ari Clenes a lançar produtos com a marca Victor Valentim. Stephanie ameaça revelar o segredo de Dona Mocinha se ela não ajudar Armandinho. Amanda volta para a casa da mãe. Jacques procura Jaqueline para se desculpar. Lídia diz a Gustavo que ele terá que vender uma parte da participação na editora, para não falir. Armandinho arruma um emprego no bar. Stella tira uma foto com Marcela e Paulinho e envia para Renato. Renato se surpreende ao ver a foto de Marcela e Paulinho com Stella. Bruna sugere que Julinho convide Madu para ir ao cinema e ele fica incomodado. Dona Mocinha acredita que Armandinho aceitou o emprego no bar para continuar se embriagando. Rebeca vai ao cinema com Breno e encontra Gino e Magali. Alex confirma que Jean-Carlo pretende comprar uma parte da editora. Renato conclui que Paulinho é seu filho e decide voltar para o Brasil. Jaqueline questiona o porteiro do prédio de Clotilde sobre as visitas de Jacques à secretária. Edgar pede Marcela em casamento. Marcela deixa Paulinho com Bruna e viaja com Edgar para o Rio de Janeiro, onde farão o ensaio para a moda Brasil. Ari Clenes encontra Cecília batida e Luth consegue deixar elas felizes. Mabi olha a foto de Cecília no laptop e comenta com Felipe que acha familiar. Jaqueline faz elogios a Clotilde e deixa a secretária desconfiada. Adriano aconselha a Jacques a encerrar seu caso com Clotilde se quiser manter Jaqueline ao seu lado. Luiz descobre que Stella mandou as fotos de Marcela e Paulinho para Renato. Renato, chega a São Paulo. O ensaio fotográfico termina e Marcela tem um estranho pressentimento. Stella avisa a Renato que visitará Paulinho e o filho pede para a sua companhia. Julinho diz a Bruna que é homossexual. Renato se emociona ao ver Paulinho. Resumo Titi, capítulo 63, sexta, 18 de junho. Irina sugere que Susana fale sobre Jacques Leclair e Victor Valentim na mesma matéria. Jaqueline dá um último ato em Jacques e ameaça se unir a Ariklenes. Edgar e Marcela voltam a São Paulo. Marcela entra no quarto de Paulinho e encontra Renato com o filho no colo e fica sem reação. Bruna e Stella aparecem no quarto também. Bruna conta que Marcela e Edgar irão se casar e Renato fica perplexo com a notícia. Rebeca demonstra a irritação com Magali e Jorgito estranha a reação da mãe. Breno insiste em dizer que ele e Rebeca estão namorando, mas Jorgito não acredita. Renato fala com Julinho e manda um recado para Marcela ir ao seu encontro. Julinho alerta que Marcela terá que se explicar com Renato e ela se desespera. Gustavo negocia a venda de parte da editora com um dos sócios. Jorgito procura Thaisa e pergunta sobre a saúde de Breno. Mabita testa o poder de sedução de Felipe e o libera para falar com Thaisa. Camila nota que Lutia está desanimado e tenta e vai aconselhar. Valkyria tira satisfação com Camila e as duas brigam na cantina da faculdade. Clotilde convida Jaques para ir à sua casa. Ariklenes anuncia que o batom de Victor Valentim está pronto para ser lançado. Stella avisa a Giancarlo que Renato está no Brasil. Marcela se encontra com Renato no hotel. Gente, não esqueça de se inscrever, porque aqui no canal tem vídeo todo dia. Portal Bota no ar sua TV no YouTube. Tchau, tchau!